Conecta Meio Diga com o Ítalo Santos Olá, boa tarde. O preço dos alimentos não para de subir. Com a carne vermelha não é diferente. Alcatra, contrafilé e outros cortes bovinos não fazem mais parte da mesa de muita gente. O valor alto assusta quem vai aos açougues em Araras. O aumento do preço da carne bovina obrigou esse empresário de Araras a mudar o cardápio do seu restaurante. Os pratos feitos com as tradicionais carnes de primeira foram substituídos por cortes de segunda. Eu comprava tipo bife, eu comprava contrafilé, hoje estou comprando ponta de alcata, eu comprava o sete, hoje estou comprando ponta de peito, costela para fazer de panela. E as outras carnes também, né? Eu tive que colocar suíno também, um pouco mais, colocar um pouco de frango também. E para não repassar o valor da alta do preço da carne vermelha, o seu José começou a fornecer marmitex e oferecer o tradicional PF e continuou com o sistema self-service. Eu não servia na época prato feito, marmita econômica, hoje eu estou servindo, então já deu uma ajudada, entendeu? Você coloca menos ingredientes para poder, colocando, tendo a venda, né? A dona desse outro restaurante da cidade também precisou reduzir a carne vermelha do cardápio. Antes era servida quatro vezes na semana, agora são só duas ou uma vez por dia. Meu carro-chefe aqui é o prato feito, e aí eu tive que substituir a carne vermelha pela carne branca, frango e peixe e porco. E não é só os donos de restaurante que estão sofrendo com essa alta de preço. As donas de casa sentiram no bolso e também estão tendo que achar uma solução na hora de fazer as compras no açougue. A Rosana, antes de sair de casa, faz uma pesquisa para procurar o melhor preço e também reduzir o consumo de carne bovina durante a semana. Pesquisando o preço e não deixando de comer dois, três vezes por semana. Inclusive, a gente vai, veja preço de um lugar, veja preço de outro, a qualidade também. Às vezes faço carne, mas ponho mais batata, às vezes a batata está cara, ponho outros legumes e vou variando. Já a Jandira mudou radicalmente o cardápio. O colchão molo, quanta filé, essas carnes não compram mais, está muito caro. E agora compra carne de frango, carne de porco. O preço da carne vermelha subiu mais do que o dobro da inflação nos últimos dois anos, segundo o levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, até abril deste ano, a inflação geral ultrapassou 19,4%. Já o preço médio das carnes aumentou 42,6% no mesmo período. Nesse açougue, o volume de vendas despencou em 15%. No início de 2020, nós pagávamos em torno de 210, mais ou menos, arroba. E no início de 2021, por exemplo, ela chegou até 350. Agora está em torno de 300 reais, mais ou menos, arroba. Quatro pessoas morreram por influência em Piracicaba entre janeiro e maio deste ano. A Secretaria de Saúde informou que uma morte foi por H1N1, outra por H3N3 e outras duas por influência A e B. A cidade está abaixo da meta de vacinação. Até o momento, 22.447 crianças foram vacinadas contra a gripe e 68.785 pessoas com mais de 65 anos foram imunizadas. Informações sobre os locais e horários de vacinação pelo telefone que está aqui na tela. Veja as oportunidades no posto de atendimento ao trabalhador de Jaguariúna. Na Semana do Meio Ambiente, alunos das escolas municipais de Mochiguassu aprendem como preservar a fauna e a flora. Logo pela manhã, os alunos da escola municipal Milton Franco de Faria fizeram um passeio pela área verde do shopping para conhecerem as espécies de plantas e de peixes do local. Depois, assistiram uma palestra sobre os desafios ambientais. Para a Thalita, de 10 anos, um assunto importante nos dias de hoje. Eu aprendi sobre os peixes, sobre as plantas e também sobre preservação. Tem o lixo reciclável, o lixo reciclável eletrônico, o papel que é reciclável, tem todos os tipos de objetos. De acordo com o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o objetivo é conscientizar as futuras gerações sobre a necessidade de se preservar a fauna e a flora em uma cidade cortada por um grande rio. Na verdade, a gente procura despertar a relevância da função ambiental de espécies arbóreas, da qualidade dos rios, das formas de evitar assoreamento nos centros urbanos, para propiciar essa sadia qualidade de vida. Durante a Semana do Meio Ambiente, os estudantes da rede municipal aqui de Mojiguassu podem acompanhar, além das palestras, uma exposição de doação de mudas de árvores, conhecer as espécies nativas de peixes do rio Mojiguassu e ainda participar de uma oficina de reciclagem. Eu acredito que vai ter um futuro melhor, essas crianças que vêm aqui, não só as que vêm, porque elas vão levar para os pais, né? Os pais estão separando melhor em casa e a gente tem um PEV aqui também, que eles podem estar destinando aqui ou ligando na Cooper para a gente buscar em casa ou até mesmo entregando lá. Agatha descobriu que pode ajudar o meio ambiente reciclando diversos tipos de embalagens. Agora vai ensinar aos pais como separar o lixo em casa. Eu vou falar que a gente deve separar os lixos e deve cuidar dos animais mais. Esse grupo de amigas mostra que também aprendeu a lição. Não podemos jogar lixo fora para não poluir o meio ambiente. Não pode cortar as árvores, que a natureza é importante, que não pode jogar lixo nos rios, que mata os peixes. Foi isso. Empresários, produtores e pesquisadores se reúnem em Corderópolis na maior feira de citricultura da América Latina. Em sua 47ª edição, a Expo Citrus foi realizada em meio à 43ª Semana da Citricultura, organizada pelo Instituto Agronômico de Campinas. Em quatro dias de evento, os visitantes participam de palestras e exposições com o que há de mais moderno no ramo. É o maior evento citrícola da América Latina. Ele busca trazer para o setor todas as novidades em relação tanto à pesquisa quanto a serviços e produtos. Fundado por Dom Pedro II em 1887, o Instituto Agronômico conta com a parceria de alguns centros de pesquisa. Um deles é o Centro de Citricultura Silvio Moreira, em Corderópolis, que acompanhou a evolução do setor ao longo dos anos. No final da década de 90, a produtividade média dos pomares aqui no estado de São Paulo, no citurão citrícola brasileiro, estava em torno de 300 a 400 caixas por hectare. Hoje nós estamos com produtividades médias até acima de mil caixas por hectare. Ou seja, nesses últimos 30 anos, nossos agricultores triplicaram a produtividade de laranja. O Rodrigo é pesquisador e explica que hoje existem mais de 1.200 tipos de laranja no mundo. Mas a variedade produzida em larga escala é mínima. Afinal, são poucas as espécies que realmente agradam o consumidor. O que se vende mais no Brasil é laranja, laranja pera, que é o que o consumidor prefere. Depois vem as tangerinas, tá? Esse é o gosto do brasileiro. Mas a gente acha que tem muito potencial para variedades novas. Diferentes tipos de tangerina, diferentes tipos de laranja, laranjas com coloração diferente, formato diferente. São mais de 3.500 metros quadrados de exposição, onde 65 empresas dão uma pequena amostra do trabalho desenvolvido e de novidades que prepararam exclusivamente para o mercado da laranja. E entre um estande e outro, uma exposição curiosa, com veículos que fizeram história na citricultura, incluindo um trator à manivela de 1920, considerado revolucionário para a época. E tudo faz parte de uma coleção de 60 itens do Júnior. O intuito disso é mostrar o que os citricultores passaram no passado com esses veículos aqui para deixar a citricultura brasileira robusta do jeito que ela é. Então você vê um contraste. São máquinas antigas, a gente tem exemplares aqui de trator com 100 anos de uso e contrastando com máquinas novas, totalmente tecnológicas que tem no mercado. E realmente, a diferença de lá para cá é enorme. Os tratores de hoje em dia são totalmente automatizados, com computador de bordo e muitos fazem o trabalho sozinho. Mesmo assim, o valor da antiguidade acaba sendo maior para quem gosta de reviver a história. Nenhum dos itens da coleção está à venda. Muito pelo contrário, a gente está em busca de mais coisas voltadas para o agronegócio, seja um picape, tratores ou caminhões, para fortalecer cada vez mais a coleção. Confira a previsão do tempo. Hoje o tempo fica instável e nublado em maior parte do tempo e tem possibilidade de chuva para toda a região. Em Araras Rio Claro, a máxima prevista é de 26 graus e mínima de 17. São esperados 8 milímetros de chuva. Já em Nimeira e Piracicaba, a mínima fica em 16 graus, a máxima de 26 e por lá 10 milímetros de chuva. Em Jaguariúna e Mojiguassu, as temperaturas variam de 17 a 27 graus e também são esperados 10 milímetros de chuva. Os ventos podem chegar a 20 quilômetros por hora na região. Hora de conferir as estreias nos cinemas da região para curtir o fim de semana. Três pessoas mortas, provavelmente com a mesma arma. O que é isso? Encontramos no chão. Seu atirador está louco. Chega às telonas da região um filme de ação assassino sem rastro. Lea Nissan interpreta Alex, um assassino experiente na milha do FBI. Quando ele se recusa a concluir um trabalho para uma organização criminosa, entra em uma missão eletrizante para caçar e matar as pessoas que o contrataram antes que o encontrem. Em meio a tudo isso, sua memória começa a vacilar e ele é forçado a questionar todas as suas ações. E acima de tudo, em quem confia. Todos vamos morrer. O que importa é o que fazemos antes disso. Tem também o longa A Hora do Desespero. Uma mãe recentemente viúva faz o possível para restaurar a normalidade na vida de seus filhos adolescentes numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Enquanto faz sua corrida matinal na floresta, ela encontra sua cidade em caos quando um tiroteio acontece na escola de seu filho. A quilômetro de distância e a pé, Amy corre desesperadamente contra o tempo para salvá-la. Mas sem sinal e com poucas informações de policiais e jornalistas, ela se vê em um dilema. Seria meu filho um assassino dentro de sua própria escola? Em Até a Morte, Sobreviver é a Melhor Vingança, Emma, Megan Fox, está infeliz no casamento com seu marido frio e controlador Mark, um advogado criminal. Depois de terminar seu caso com Tom, sócio da empresa do marido, ela sai com ele para comemorar o aniversário de casamento, que a leva para uma casa isolada no lago que eles costumavam visitar no início de seu relacionamento. Na manhã seguinte, ela acorda e se encontra algemada ao lado do marido morto, um final inesperado. E continua em cartaz Jurassic World domínio. Quatro anos depois da destruição da Iria Nublar, os dinossauros vivem ao lado das pessoas. Mas esse frágil equilíbrio vai mudar e determinar o futuro de uma vez por todas. Descobrindo se os humanos vão continuar sendo os principais predadores, em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história. Não se mexam maiores, porque sempre ficam maiores. E nós ficamos por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o Jornal Completo no YouTube. Mais notícias você confere no Jornal Conecta às 20h para as 8h da noite. Uma boa tarde para você, a gente se encontra amanhã. Jornal Conecta às 20h.